Salve rapaziada, Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, hoje é domingueira, hoje é então a segunda etapa do Super Drift Brasil Hoje tem a classificatória, hoje tem as batalhas Eu tô muito nervoso, tô quase tremendo porque é essa primeira vez em 2018 que eu estou competindo Então provavelmente esse vai ser um vídeo que eu vou falar pouco, eu vou entrevistar pouco, eu vou interesse pouco Mas vai ter muito drift, vai ter as batalhas, vai ter a cobertura do evento inteiro E vai ser muito legal, então fiquem ligados que o vídeo vai ser top Agora então eu já tô me preparando, vou fazer a calibração dos pneus Vou entrar na pista, a pista é muito difícil Quem viu o último vídeo percebeu que a pista é muito complicada Um oval, pista de alto, meu carro sofre um pouco Mas é isso, foi bem legal E agora a gente vai pra pista Galera, começou já a classificatória, alguns pilotos já foram Eu já sou um dos próximos aqui da fila Botar o capacete Vamos nessa Bruno, você tá pronto? Então vai! Uhul, moleque doido! Mano, primeira volta, eu fiz mais conservadora e foi altas voltas Muito tesão, velho Finalzinho ainda teve que tirar um pouquinho do pé O final, galera, uau, tá ligado? Galera, primeira volta da classificatória, eu achei que foi muito bem Primeira volta sempre rola aquele nervosismo, aquela falta de confiança Eu sou daquele tipo que gosta de gradativo Primeira volta um pouquinho mais de boa Segunda é melhor e a terceira arriscando tudo Vamos ver como é que vai ser as próximas Uma coisa que eu gosto de deixar claro é que o meu carro é um dos mais fracos do Rio Eu tenho um Z aspirado, 280 cavalos originais Enquanto a grande maioria dos carros aqui são turbinados Na verdade todos, menos um outro 350Z Então eu fico um pouco prejudicado Pra compensar isso, eu uso muita calibragem do pneu Pneus menores e até pneus usados Ó, esse é o pneu que eu uso Vocês estão vendo que ele tá quase chegando aqui no limite Enquanto o pessoal usa pneus novos Ó, tudo pneu novo a galera usa E eu vou no pneuzão usado Não é que eu sou um monte de vaca, eu sou um pouco um monte de vaca A questão é que se eu botar um pneu novo, meu carro não faz tanto drift Falta potência Mas é isso, foi uma boa volta Mas é isso, foi uma boa volta E vamos lá, tem a segunda volta depois Vamos com tudo Galera, um carro pegou fogo aqui agora Tenso, tenso Tava aqui na fila agora, esperando Pra próxima volta O carro pegou fogo aqui na nossa frente, mano Vamos lá, segunda volta na classificatória Primeiro achei que eu podia fazer um pouquinho melhor Bruno, viseira Um pouquinho em bode Buscar a entrada da pistola do Brunemar Ache ali bem o primeiro clipe Vem passando, vem pra cima do segundo Olha o Brunemar Ah, pra fechar a sua segunda volta Vamos lá Acho que dá pra melhorar um pouco ainda No finalzinho o pneu começou a descabelar E eu perdi um pouco de gripe O carro, a potência até tinha um pouquinho Mas não conseguia transmitir pro pneu Porque o pneu tá muito liso Vamos trocar o pneu agora Mais uma volta ainda Eu tenho certeza que eu consigo fazer melhor ainda Vamos trocar os pneus Olha como ficou meu pneu, galera Olha só Descabelando Por pouco que não estoura de novo Sem parar de fora É isso aí, galera Esse pneu também tá ruim? Tá, né? Tá lisão Então vamos trocar Porque senão Vamos lá Não deu Muito perto do muro eu tava, galera Gulei demais Arrisquei Era a última volta É isso aí Última volta Tentei riscar o máximo Não tenho motor Tenho que reduzir o grip Peguei uma parte suja lá em cima E aí não deu certo E aí Passou perto? Passou nem Wi-Fi, cara Tô tremendo aqui, rapaziada A câmera deve tá tremendo também, rapaziada Mano Eu tentei chegar muito perto O problema é que lá em cima A parte superior Perto do muro Tá muito suja Meu carro não tem muito gripe A hora que eu peguei a sujeira Virei todo o volante Tentei manter o pé embaixo Não deu certo Eu rodei Levantou uma fumaceira Mas é isso A terceira volta eu não consegui fazer É uma pena Porque eu tava muito bem Eu tava muito por fora Eu ia conseguir fazer uma volta muito boa, galera Nossa, eu tava muito confiante Mas é isso As minhas duas primeiras voltas não foram ruins Mas não foi o que eu esperava Eu acho que eu vou ficar numa posição mediana Mas vamos lá As batalhas estão aí pra isso Pra gente desafiar os pilotos Nenhum piloto andou de batalha até o momento Então vai ser um desafio pra todos Até tô com um pouco de medo Porque andar sozinho é uma coisa Vocês sabem Andar junto com alguém, galera É totalmente diferente É muito mais difícil É muito mais complexo Você tem que calcular o que o cara da frente vai fazer Eu tô até com um pouco de medo Assim Se vai dar algum problema Tomara que não dê nada Todo mundo sair com o carro inteiro É isso Vamos dar uma descansada Vamos almoçar Os boxes vão ser abertos A gente vai receber todo mundo que veio aqui em Londrina Tirar uma foto Vai ser legal É isso aí E aí rapaziada Olha a galera aqui, mano Estão torcendo por quê? Aê, acho bom Aê galera Muito legal aqui Box aberta Galera aqui acompanhando Bonezinho vendendo Vai estar disponível na internet Só pro pessoal aqui Acesso é antecipado Mas logo logo vai estar no site E aí pessoal Dá um salve aí pra galera Aê Tô muito feliz Todo mundo que veio aqui prestigiar mano Muito obrigado É isso aí Vou dar atenção pessoal E logo logo a gente vai voltar Com as batalhas Não saiu ainda a classificatória Eu tô bem nervoso Bem ansioso Daqui a pouquinho vai sair aí Eu mostro pra vocês Qualquer posição Galera acabou de sair a classificatória Me classifiquei em quarto Tô muito feliz E o Matheus Sartor pessoal Do Chevetinho Vermelho Desclassificou em segundo mano Ele mandou muito bem Andou demais Eu não consegui pegar as imagens Porque eu não tava gravando Mandou muito moleque Olha ele aí Olha ele aí Rapaz Tô gravando com a GoPro Porque eu não sei onde é que tá A minha câmera pessoal Então desculpa aí A qualidade tá um pouco ruim Mas é isso aí Vamos pras batalhas agora A gente tá levando os nossos carros Lá pra pista Mano Tô um pouco nervoso Mas eu sei Me desejem sorte Que na classificatória Eu fui bem Fui em quarto Já sou cabeça de chave E eu vou pegar Primeiro o vencedor De Lúcio Turossi Do Chevetinho Laranja Esse aí Ele teve alguns problemas No carro Não conseguiu fazer uma boa Classificatória O vencedor dele E do Barion Que também teve um acidente Ou seja O carro dele também não tá 100% Trânsito até pra entrar lá na pista Tá complicada a situação Estamos aqui já no grande largada Tá meio barulhento os carros aqui O pessoal todo posicionado O locutor passando ali A classificatória Galera aqui é loucura mano Já anunciaram a minha posição Quarto lugar Tô muito feliz É isso aí Os pilotos aqui ó Tudo posicionado Já rolou o E-Nacional Os carros estão aqui posicionados Como eu fiquei em quarto colocado Eu sou cabeça de chave Então a primeira batalha Eu não vou correr Ei Tão sossegadinha Ei Tão sossegado né Piloto é bom não incomoda O carro não incomoda né Não precisa fazer nada É só ficar aqui sossegado Andando Só trocar pneu É isso aí Pessoal vou gravar meu carro Porque a gente não sabe O que que der né Não vai dar nada Eu acredito Tenho fé Essa pista aqui é muito desafiadora Então vamos dar uma olhadinha Vai que é a última filmagem dele Inteirinho assim né Brincadeira Brincadeira O carro que vai sair inteiro Eu tenho certeza Não vai acontecer nada Isso aí pessoal Próximo adversário João Barion Bruno Bar na primeira volta É o centro aspirado Vem se o centro de tudo Bruno Bar está bem na cadeira Corrida Está fazendo certinho Barion Olha que batalha bonita Olha que batalha bonita Olha que batalha bonita Olha que batalha bonita Estou falando aí Olha que batalha bonita Olha que batalha bonita Olha que batalha bonita Ele tem busque когда Não vai acontecer nada Os batalhados strongest Galera que volta meu velho Que que tu sentiu ? O Carro está bom Ele está soltando um pedaço Deu empate Empatou galera Que batalha pessoal Um pouco de dificuldade de alcançar o João Porque ele tem muito mais motor Estou arrotando Estou arrotando, mas estou legal Lula Tua 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 Um levando o outro para o erro Para levar o João Marial Olha aqui E aí E aí E aí E aí Volta Complicadíssima Análise dos Juízes E aí 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 É, galera, não deu. Fortes emoções aqui, mano. João Barião acabou vencendo. Aí, ó. Ganhei! Ganhou, mas dei trabalho, hein? Vamos falar a verdade. 370Z biturbo, tu tinha que ter ganhado de lavada, mano. Aspiradinho, eu sofri. É que o piloto é bom, né? É, obrigado, obrigado. Pessoal, é isso. O João tá preparando o carro porque ele tem mais uma batalha. O 350Z tá de parabéns porque, meu, deu trabalho nos turmos, mano. Aspiradinho. Mas é isso. Aprendizado. Essa é a terceira vez que eu tô participando, que eu tô competindo. E classiquei em quarto. Tô muito feliz com o resultado, é isso. Obviamente que eu gostaria de estar na semifinal, disputar a final, enfim. Já que eu perdi, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pra transmissão ao vivo, junto com o meu amigo Leone. Eu vou lá agora acompanhar todo mundo que tá assistindo pelo YouTube. Galera, eu tô correndo porque vai ter uma batalha agora. E eu quero pegar um ângulo bem legal aqui, em cima do muro. Ó os caras aqui na transmissão, mano. Olha, já cheguei chegando. Você anda aqui com a gente, Bruno? Mano, olha que legal, eu tô me filmando. Olha, olha. É, galera. Não deu pra gente ganhar, mas tô aqui na transmissão ao vivo. O pessoal que acompanhou a transmissão ao vivo no canal da SDB já deve ter visto. A gente fez a farra aqui. Agora, grande final. Matheus Sartor contra o Diego Iga. Certeza de disputa acirrada. Matheus Sartor andou muito todo final de semana. Vamos acompanhar que vai ser top. Os dois pilotos empataram, mano. E eles vão andar de novo pra definir realmente quem vai ser o campeão dessa etapa. Galera, galera, galera. Empate de novo, mano. Eu tô indo pra lá porque me chamaram. Eu não sei por quê. Eu tava bem de boa. Opa, quase que eu bati a cabeça aqui. Eu tava bem de boa assistindo de camarote aqui. E me chamaram lá, não sei por quê. Deve ser pra me dar bronca, né? Você me dá um bronca. Mas vamos lá. Eles já estão indo pra pista. Eu acho que eles vão trocar pneu. Porque foram quatro vezes que eles andaram, pessoal. Quatro vezes. Dois empates seguidos. Agora, tô indo lá pra gente acompanhar essa final. É que eu acho que agora não vai dar pra entrar pra empatar, né, pessoal? Agora não empata mais. Três vezes não dá, né? Três vezes não dá, né? Pelo menos agora eu posso conversar com o Matheus, que acabou de fazer a terceira volta. Agora vocês querem todo mundo ir no Matheus, né? Não, peraí, eu cheguei primeiro. Não chegou não. Tá nervoso pra caramba, moleque. E aqui, aqui. O que foi? Responde. Tá nível FD, hein? Tá nível FD. Aqui não é para-choque de plástico e pá, que cai e tal, né? É verdade. É massa mesmo. Isso aqui tá uma pizzaria, moleque. Andou muito, velho. Parabéns, mano. Parabéns. Vai ter pódio daqui a pouco. Eu não ganhei porcaria nenhuma no pódio. Mas o Matheus vai subir, com certeza, no pódio. Não anunciaram quem venceu. Anunciaram só que alguém venceu. Então eles podem dar uma relaxada, que não vai ter mais uma volta, né? Foram dois empates, dessa vez já tem um vencedor. Vamos lá acompanhar de perto pra ver quem é que levou essa etapa. Galera, vamos trocar uma palavrinha com o Ryan. Hey, mano. O que você acha de hoje? Hoje foi incrível. Eu acho que todos os caras fizeram um ótimo trabalho em um banco. Não é fácil de levar em um ângulo assim, certo? Com o banco, e ir contra as ruas. Então eu acho que todos fizeram um ótimo trabalho. É uma primeira para o Brasil, ter um banco como esse. É, 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 é. É uma pista muito diferente. Nós costumamos conduzir em um carro, certo? Um carro, certo? Isso é muito diferente. É um novo desafio. Um novo desafio, e eu acho que o nível do carro está... Tudo está nos empateando. Está nos empateando, sim. O Ryan fugiu aqui, mas obrigado a ele. É isso aí, foi muito top. Vamos esperar agora o vencedor. Espera aí! Galera, eu ganhei! Eu não estava gravando, pode chegar. Então eu acho que o piloto destaque... Grupo! Ganhei alguma coisa, galera! Valeu, valeu, valeu! Parabéns, valeu! Galera, vocês comigo. Ele vai levantar o braço do campeão agora. Eu quero vocês contando comigo. Um, três, dois, um... E aí, galera! Primeiro lugar, Diego Iga. Merecido a última volta ali. Ele realmente andou muito bem. Mas o Matheus Sertor está de parabéns. Andou muito bem também. Pegando uma carolinha agora. Com o meu 350Z. E aí, Leandro! Dirige o negócio devagar, hein, piado! Não, sem gracinha. Sem gracinha, meu! Vai devagar aí, pô! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi muito top, adorei! Agradecer todo mundo que esteve assistindo a transmissão ao vivo. Todo mundo que estava no meu Instagram, no meu YouTube. Enfim, todo mundo que cruzou os dedos e torceu por mim. Então, se vocês gostaram, não esquece de dar o joinha. E se vocês querem ver mais vídeos de drift, né? Também vai ter as outras etapas que eu vou estar participando. Se inscreve aí no canal pra ficar ligado de tudo, mano. É isso aí, eu sou o Bruno Bar. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri